. 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 Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Pega sua vinha, por favor. Abre Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Perceba em você. Todos se procuraram? Amém. 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 Mateus capítulo 9. Rapaz. Você não sabe o que você fez agora. O que você fez? Esse é o primeiro galavão de profeta. Deus te abençoe imediatamente. Que nunca falta o povo em cada dia na sua casa. Deus abra todas as portas do progê. Você tem uma família próspera, abençoada, capaz do seu peito, capaz do seu coração. Amém, Deus te abençoe. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe o seu cinturão implorando. Senhor, o meu criado já sentado em cama, paralítico, sofrido, porque promete. Jesus lhe disse, eu irei curado. Amém? Como Jesus lhe disse, eu irei curado. Pode sentar. Nós vamos orar pelas ofertas. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos pelas ofertas que nos dizem, pelos ofertas que nos dizem. As pessoas que nos trouxeram hoje, o Senhor os abençoe da mesma forma, nos consagramos a ti. E abençoamos os dívidos, as ofertas, cada abertante, cada deslizante, cada pessoa que tem que estar. Pai, a gente ouveu a palavra aos nossos corações, porque muito nós precisamos de ouvir a sua palavra. Sim, meu Pai, sopare conosco e nos abençoa através da tua santa e bendita a cada uma. Bom, se você analisar o teológico em mim, capítulo 8 do Mateus, é um capítulo dos binágros. É, é recalcado de muitas coisas. Nós colocamos como capítulo dos binágros. Capítulo dos binágros. Eu vejo um capítulo dos binágros muito abençoado, né, que ali aconteceu vários milagres. Vários milagres. Mas agora, há um caso inusitado, um caso diferente. Não era comum o sobrado, o servizal, do comandante do policial daquela região, ele adoeceu e a sua infelicidade foi agravada e ficava o mesmo mais. Talvez ele deve ter procurado alguns profissionais da área de saúde, que naquela época já existia. E, mas mesmo assim, o soldado, ele quase chegou à ordem. Então, aí, esse seturião, ele poderia tomar outras atitudes, podia descartar aquele soldado, não. Ele é um soldado, se ele morrer, eu arranjo o povo. Eu ligo, como ligo com o Roma, não é um soldado aqui da guarda preto-ameriana, né, o mais indicado, eu mando aqui para essa campanha de mão. Ele poderia ter falado melhor, é, tomei todas as atitudes possíveis, mas esgotou-se todos os seus recursos. Eu me desculpo diante dos homens, porque a culpa nem eu mantive, porque o que eu pude fazer eu fiz. Não é assim que as pessoas fazem? Às vezes as pessoas, por uma maneira de tudo conspirar, eu largo as minhas mãos. Eu te falei, eu te orientei, não faça isso não. Porque a pessoa, ele está sempre se esquivando da sua culpabilidade. Mas esse moço, ele tomou uma dificuldade muito contrária. Ele sentiu a situação daquele homem. Ele sentiu, então, ele quebra todas as barreiras. Porque ele era uma profissão romana. Ele era a autoridade máxima naquela região. Ninguém poderia, poderia ter criticado. Mas ele agiu com o coração. Muitas vezes agiu com a razão. E ele agiu com o coração. Coração misericordioso. E ele, vendo o agravamento daquela doença, daquela enfermidade, ele tomou uma atitude mesmo que ele fosse criticado por outras pessoas. E seria mesmo. Porque ele não tinha nenhuma relação com o povo judeu. Ele não era judeu. Então, ele na sua posição social, ele não iria humilhar-se diante de um galileu. Um homem que não tinha nenhum travesseiro. Aí, mas ele quebrando nas barreiras. E se a pessoa quiser ver o milagre na vida dele, tem que quebrar a barreira mesmo. Barreira familiar, barreira cultural, barreira religiosa. E foi exatamente o que ele fez. Ele, então, vendo aquela situação cada dia pior. Ele dirige-se a Jesus. E faz um relatório, então, que é animoso para a instituição do meu servo. Ele está, horrivelmente, diz aqui ó. Ele está sofrendo, horrivelmente. Ele é um paciente terminal. Já não lhe resta nenhuma esperança. Mas ele procurou Jesus. Ainda que aos nossos olhos parece que toda esperança chegou ao fim. Quando nós procuramos Jesus, as coisas mudam. Amém. 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 Aí, Jesus Falou nisso Eu irei curado Olha só A segurança Que Jesus Transmite para quem ouve Eu Eu, o eu sou O João Pai Que é o Deus De toda a terra Eu irei curado Amém E a Bíblia diz A nosso respeito Que se vós Estiveres em mim E as minhas palavras Estiveres em vós Tudo que quiseres Se eu quiser Concedir Você quer nisso ou não? Sim Olha só Eu não irei curado Eu irei levantado Na cama Porque a última palavra É de Jesus Aí O Centurion Fala assim O Centurion respondeu O Senhor Eu não sou digno De 500 Em minha casa É Eu não sou digno O Senhor O Senhor é muito grande O Senhor é muito poderoso O Senhor Eu sou apenas O Centurion Mas o Senhor É Deus De eternidade De eternidade O Senhor é o bem De toda a terra O Senhor é o Deus Que é forte De todas as coisas O Senhor é Jesus O Senhor é o Salvador Do mundo Aquele que toda a terra Esperava Daquele que vivia Para salvar o homem Daquele que vivia Para curar Para liberar Para transformar Daquele que tem que A esperança da terra Seria renovada Eu não sou digno Que ele tem Demais do meu penhado Eu creio que esse homem Não foi Ele ser O comandante Do 100 Ele é um homem Que mandava Desmandava Um homem Que todo o dia Da coletoria Passava na mão dele Um homem Que era De um peso Muito grande E também Era respeitado Mas ele Para só Ele morava Então numa Casa muito boa Porque ele tinha Um outro salário Um homem Que tinha uma família Colocalizada Ele era A autoridade máxima O secretário Desfigurando Daquela região Então eu falei Eu não sou digno Ele não considerou Digno Porque diante dele Meu irmão Estava o maior Homem Que já puxou Daquinha dessa região Ele não era digno Irmão Porque diante dele Estamos o reino Dos reis O senhor Do senhor O pai Da eternidade O congelê O meu senhor O maravilhoso O príncipe Da paz O Emmanuel Que quer dizer Deus sonou Estamos diante dele A maior autoridade É que a espirituística Que o mundo Já conheceu Amém Aleluia 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 Mais apenas Manda Uma Parada E o meu Caralho Será Minha Amém É a Palavra. Manda a Palavra. Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele estava falando com o Timão e disse, olha, eu não estou preso, mas a minha palavra não está presa. Quando o apóstolo Paulo em si estava preso, ali na terra do nosso irmão, apóstolo capítulo 16, ele estava preso, mas a prisão estava no coração dele, porque a Palavra do Senhor estava solta e a Palavra do Senhor era liberta, era Deus bom, era cura, a Palavra do Senhor é legal. A Palavra do Senhor não tem como, o único lugar que ela pode se apresenta é no nosso coração. Assim como o salmista diz, guarda a Tua Palavra no meu coração para não negar contra Ti. Assim como o salmista diz, eu amo a Tua Palavra porque ela é pura. Assim como o salmista diz, ela é realizada pelo meu ser, luta ao meu caminho, é Tua Palavra Senhor. E assim como o salmista diz, a Tua Palavra Senhor está ligada no céu. O Jajú diz, eu sou a Palavra, ele é a Palavra, mas quando ele manda a Palavra, ele vai com o Deus. Quando ele manda a Palavra, o milagre é o Deus. Quando ele manda a Palavra, a libertação é o Deus. Quando ele manda a Palavra, a libertação é o Deus. Quando ele manda a Palavra do Senhor. Aplausos 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A palavra De Deus É eterno Deus está visitando a sua casa Glória a Deus Deus está visitando o seu lar Deus está visitando a sua família Você não veio aqui em vão Deus está fazendo maravilha Neste momento Neste momento Você está pensando nela Deus está visitando O seu coração É eterno É eterno Glória a Deus 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 E aí